Salve, salve, galerinha! Está começando mais um vídeo do canal do Matheus. E nós tá como? Na minha casa hoje, filho. Isso que é foda. Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Kevin! É Kevin o que mesmo? Kevin Ferro, né? Pode ser. Não, o teu sobrenome é como. Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Nascimento! Pesadão, é? Pesadão. Gostou. Que o meu nome é o nome dela. E nós tá onde? Na cama do Kevin. Vamos fazer um tchururu gostoso. Ixi, dá uma ideia. Começou. Começou! O negócio é o seguinte. Hoje a gente vai fazer... Não, galerinha, presta atenção. Gravei outros vídeos aí com o Kevin. A gente vai gravar mostrando a casa dele. Meu, que casa é essa? Valeu, gostou. Tá parecendo o Neymar. Mansão, óbvio. A casa do Neymar, né? Óbvio, a casa do Neymar em Paris é o tamanho dessa. Mansão. Caralho, pesado, Neymar. Pesado! Então fica de olho aí no canal que vocês vão ver os outros vídeos aí. Vocês vão ver a casa dele, mó da hora. Ó, esse vídeo agora, Kevin, eu separei umas fotos do teu Instagram. Você vai me falar o que tem nessas fotos, tá? Tá. Essa. Essa daí eu postei e marquei, coloquei eu, o PH, o Wiggy e o Pedrinho. Que é os dois cachorros? É, mas o Wiggy mais escurinho aqui de quebradinha, entendeu? Ah, é bem... É, o Wiggy aqui, ó. Por isso ficou eu, o PH, o Wiggy e o Pedrinho. 4M, ó. O bonde dos cachorros. É muito louco, né? Muito louco, muito louco. Próxima. E por que você não marcou a outra mãe? Nessa? Uma outra. Uma outra? É. Porque aí só tem cachorro, não tem nenhuma cachorra aí. Balance. Comandou, comandou. Essa. Essa daí eu postei porque foi a primeira vez que eu usei sunguinha, pai. Aí eu postei pra levar ela com os caras. Mas tem uns comentários, né? As bebê gostou. Você postou pra quê? De sunguinha. Primeira vez que eu usei sunga. Você nunca tinha usado de sunga, né? Não, porque os moleques ficavam meio pau. Falei aqui, tio, tem que vir logo de sunga, né? É, mais estilo. Seguro, já. Estilo pra ser lagaçunguinha. Só eu na boca de sunga. Mas por que, galera? Eles usam o quê? O shorts? O shorts, é. Ficam com medo. Medo de quê? Sei lá, de teu... sei lá. Uma eleição? Sei lá, passas. Eu só sei que agora o padinho só de sunguinha. Ah, todo estiloso, ó. Que que as meninas comentaram? Cadê tinha meus comentários? Olha os comentários, vamos ver. Tatu top, quer ser modelo. Meu Deus. E só marcha na boneca. Que que é isso? Marcha na boneca. Que que é isso? Marcha na boneca. Marcha. Aí eu fiz uma música, aí eu coloquei essa frase na música. Coloquei essa frase na música e todo mundo... Ah, você colocou o marcha na boneca? Cadê aí? A bandida tá querendo a minha herança. Tá achando que é esperta. Isso que é foda, não é mesmo? É só marcha na boneca. Pesado, pesado. Voltar aqui pras fotos. Essa. Essa daí é eu e minha filha, né? Princesa, né? É princesa. Linda ela. Deu até saudade. Fim de semana. É domingo antes dos pais. Fim de semana ela vem pra cá ficar comigo. Ela vem pra cá? Ela tá gostando da casa nova? Porra. Não quer ir embora. Ela te chama de quê? De pai, né? Não, de pai ou papai, Kevin. Pai, papai. Essa daí foi os dedizinhos no carnaval. Tudo colorido. Eu tô ficando naquele bloco da favorita lá também. Você foi? Da Carol Sampaio, né? Da Carol. Ela tava com esse cabelo aí, ó. Nossa, irado esse cabelo, Kevin. Como é que você fez isso? Fui lá no Barone. É com cabelo, só. É cabelo colorido. É cabelo colorido. É, não é lá. É cabelo. Cabelo transadred mesmo. Lá no Barone. Essa. Essa daí foi na lanchona. Do brother. Que brother? Um amigo meu. Fez uma fechinha na lanche, Deus sabe. Sugar Daddy? Mano, gostei daquele jeitão. É, né? Tá vendo? Só shortinhos antigamente. Mas agora o pai vai vir só sunga, pio. Sunguinho é arroba-seira, ô tira. Meu parceiro. Como é que você consegue ser magro e rasgado assim? Você malha muito? Não, só. Pratico esporte mesmo, futebol. Fala a verdade. E essa daqui? Não, cobra, cara. Fiquei em choque. Você tava com medo da cobra? Lógico, cara. Por quê? Você é louco. Mas então por que você pegou a cobra? Só pra tirar uma fotinha, né, pai? Mas aí você ficou com medo, né? Eu tô vendo aqui. Ficou mesmo. E esse? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Esse aí foi na sua cara. Ah, como é que você sabe? Como? Deixa eu ver aqui, ó. Ficou da hora essa edição aí, quem fez? Ficou. Mas ó, quem tava no vídeo, eu, você, Joyce e as meninas. A Mari e a Skyrão. É. Você é sempre assim? Você fica pensando do nada assim? Você fica parado assim? Ah, às vezes a cabeça dá uma voada. Acho que é por isso que nós compõe músicas. Acaba compondo umas músicas aí. Do nada assim, você tá assim? Às vezes você pega pensando em uma outra coisa? É, cagando, às vezes faço várias músicas. Mas o Kevin tem mania, gente. Ficar mandando stories é cagando. É o momento em que eu fico mais focado no celular. Mas aí você fica pensando em que quando você tá cagando? Ah, só cago. Às vezes não dói, não? Você fala, nossa, esse foi grande da descarga. Tem umas bosta que é grande. Olha as ideias da descarga. Dá até uns giros assim na privada. Olha as ideias. Nunca aconteceu isso com você? Não, já. O seu cocô é mais pastoso, é bolinha ou é aqueles grandão comprido? Fala, Kevin. Tem que saber, cara. Eu duvido que você não olhe cocô antes da descarga. Eu não, já dou aquela descarga. Você não olha a bosta antes da descarga? Eu não fico olhando a bosta, viado. Já macho aqui, já fecho a tampa, já macho. Você tá louco? Você nunca mandou no grupo? Não, eu já mandei a foto pro PH. Olha aí o PH. Chama. Então, você já viu. É essa. Com o Brau, meu parceiro Brau. Tamo junto com o Brau, meu irmão. Brau é foda. Brazica, só resenha. Moleque Hermil Brau. Zica. É essa. Essa daí foi lá na lanchona com a Bebe. Quem é a Bebe? Essa daí é Andres. Uma bebezinha. Ela é musa do São Paulo, cara. Linda ela. Você é louco. Pesada, cara. Pesada. Não. E olha o tamanho do colar. Você é louco. E olha o cabelinho do pai, Caprogri. Caprogri rouba, né? Que agora eu tô deixando naturalzinho. Mas Caprogri, filho. Mas os dois são legais. Caprogri tava roubando, tava não? Você viu mesmo? Fui lá no Mil Grau. No Mil Grau, né? A gente nem viu o Grau, mandou lá com o Pet. Tó. Ai. Chave. E essa? Cabelo azul? Foi. Com as fãs. Três anos da minha carreira. Aqui eu vi. Aqui você tá de cabelo azul. É. Foi quando a tua filha nasceu? É. Recém-nascida ela tava aí. Ó. Pequenininha. Vai ter mais filhos? Eu queria ter mais um. Eu queria ter um filho homem agora. Com o Neymar? Não. Se ele falasse, Kevin, vamos ter um filho junto. Adotar. Como amigo. Ó, adotava, cara. Tipo dois pares. Lógico. Mano, do Neymar você tá ligado. O Neymar eu... Se ele vai me dar um selinho. Você dá um selinho nele? Não. Dá sim, Kevin. Neymar pedindo. Nossa ideia do Matheus, cara. Aqui ó, o próximo. Neymar. Essa daí foi a tattoo do homem, né? Foi. Ele logo deu comentado ao cotidinho. Ele deu? Ele deu? Tô chocado. Você chorou? Chorei, pode parar. Fala a verdade, você chorou mesmo? No dia do meu aniversário também, que ia fazer uma surpresa, tá ligado? O Jabá e a Buffon tinham pedido o vídeo pro Neymar, tá ligado? Só que eu não sabia. Aí eu tava mexendo no celular na minha mãe e o Jabá logo mandou um vídeo do Neymar. Um dia antes da minha festa. E aí? Aí eu vi o Neymar, tava bem cagando mesmo. Eu vi o vídeo. Tudo ele tá cagando. Vi logo o vídeo. Já eu chorei. Você chorou? Lógico, carai. Eu deixo aquelas lágrimas de emoção, de felicidade. Tá bravo, carai. Você é louco. Você é muito da hora. O Neymar é bravo, carai. Você é louco. É essa. Tá parecendo uma baiana. Aquelas roupas de... Val. Vem da Bahia mesmo. Você gosta muito da Val? Ah, mesmo. Você gostou da comida dela hoje? Eu gostei muito, cara. Comi a comida da Val. Melhor comida que existe. Foda, né? Como é que você é magro assim? Eu ia ser... Vai. Vai no banheiro o dia inteiro? É verdade. Come, caga e de noite gala. O que é gala? Gala é tipo academia já, rapaz. Galadinha. Galadinha. Galar é tipo dar uma galada. Pra você não falar transa. É, transa é coisa. É, aí você fala gala. É. Vou te dar uma galada, viu? Já... A menina já mijou, não sei? Já. Já? Não, já mijaram na cama. Esse dia eu não vou nem falar. Eu vou ficar quieto. Na cama? Não, não. Oi, Thiago. Foi a do Wiggy. Já te contei a do Wiggy. Não, como é que foi mesmo? Eu já contei no canal. Contei de novo. Eu amo, eu amo. Eu amo, Wiggy. Que o Wiggy pegou uma mina uma vez e a mina cagou na cama dele, cara. Ele mandou ódio cascando o bico, caralho. Ele viu? Eu parei no canal isso. Já é verdade. Foda. Esse vídeo. Ronaldinho, né? Mas você gosta mais do... E esse de quatro aqui na frente? Esse aí é o Juizão, louco pra sentar. Olha o Juizão na foto. A foto tá aí na tela. Quem nunca? Quem nunca, né? Mas tá, você gosta mais do Ronaldinho ou mais do Neymar? Mais dessa daqui, ó. Da Poca? Quem curtiu a foto é essa daí. É pesada, hein? A Poca é pesada, né? Você ficaria com a Poca? Lógica. Já dei várias ideias nela. Eu já beijei a Poca, sabia? É? É. Já dei várias ideias nela, cara. E ela nem ouviu? Não, de vez em quando. Não, tem semanas. Agora nós é amigão, cara. Tá, então escuta. Mas no começo eu dava mais umas ideias nela. Você chegou no baile, tá? Você chegou no baile. Tá a Poca de um lado e a bufone do outro. Em qual você vai? Na bufone. Na bufone? Aí tá a bufone de um lado e o Neymar no outro. Qual você vai? Fala. Eu vou na bufone aqui. Não, fala a verdade. A bufone eu conheço primeiro. O Neymar eu vou ver ele da TV mesmo, que tá suado. Tá. Mas então tá a bufone de um lado e do outro tá o Neymar com a Cleo. Qual você vai? Eu? Continuo com a bufone. Tá. Então de um lado tá a bufone, do outro lado tá o Neymar, a Cleo, a Poca. E eles estão jogando baralho e eles chamam você pra jogar. Você vai aonde? Eu vou continuar lá na Califórnia. Na bufone? Então a bufone ganhou, né? E esse daqui? Essa daí é o MC João. Barit Favela. O MC João é gente boa, né? Ele fez um strip no canal. Ele e o... O Raya, né? Ria. Rian SP. Aí é foda. Ah, o Rian é o gordinho? Rian é zica, o Rian, cara. Muito zica. Muito. Galera, presta atenção. Cutuca, comenta, compartilha. Faço com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia a uma, às cinco e às oito. Pera aí, Cid, por dia, cara. E vai bater 5,5 milhões. Todo dia uma hora é vídeo de reagindo, então cutuca aí, comenta, compartilha. Você quer falar mais alguma coisa pra registrar? Você é hétero? Eu? Que isso? Você é hétero ou homo? Eu sou hétero. É? Ou é o homem que fala? Me ensina aí, tio. Heterossexual é quando um homem gosta da mulher ou a mulher gosta do homem. Homossexual é quando você gosta do mesmo sexo. Eu sou heterossexual. Aê! Eu sou homossexual. Assim também. Macho era moleque. Valeu!